Olá amigos do canal sejam bem vindos para mais um vídeo hoje trago para você essa planta maravilhosa que existe aqui no maciço de baturité estou aqui no sítio correntes e achei bacana e quero mostrar para vocês essa planta para você que já conhece essa é a azeitona né como a gente conhece aqui na nossa região mas em outros estados ela é conhecida como jamilão jamolão entre outros nomes aqui é como azeitona é uma fruta que é uma frutífera que carrega muito ela gosta das encostas dos rios principalmente aqui na nossa região tem bastante as encostas dos rios e é uma fruta magnífica os pássaros e os morcegos adoram e a sua folha é traz consigo grandes benefícios aí para o tratamento da diabetes em forma de chá ele ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue então é uma fruta que vou pegar uma fruta que vou pegar uma aqui muito boa uma fruta que se você consumir ela bem madurinha bem pretinha ela fica doce doce agora se essas que não são então de tipo não muito maduras ela dá tipo uma trava aí na garganta então o bacana é consumir elas bem madurazinha achei bacana nesse tempo de início de inverno é onde elas carregam onde colocam seus frutos e elas crescem muito lá fica uma árvore muito grande carrega de frutos olha aí quantidade de frutos que existe é isso tô aqui nos correntes achei achei aí essa tem várias então achei bacana mostrar pra vocês aí essa frutífera maravilhosa tanto nos dá frutos para a gente nos alimentar como traz benefícios nas suas folhas a gente tá aí controlando a galera está controlando aí os níveis de açúcar no sangue tá bom pedir para você se inscrever no canal se você já é inscrito muito obrigado se não é se inscreve compartilha para que a gente possa crescer o canal para você possa estar incentivando trazer mais novidades aqui do maciço de baturité da nossa serra querida maria aqui é o azeitona jamelão ou jamelão show galera valeu forte abraço até o próximo vídeo vou ficar por aqui comendo algumas tchau 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 e aí e aí